Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso tema de hoje será Juros Compostos. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão definição dos juros compostos e a fórmula dos juros compostos para vocês aprenderem a calcular. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de calcular os juros compostos, essa modalidade da matemática financeira mais comum que a gente tem aí. Tá certo? Bom, então vamos lá, pessoal. O que são os juros compostos? Então, os juros compostos, ele é conhecido basicamente, popularmente aí, o que o pessoal conversa bastante, é aquele famoso juros sobre juros, né? Que você vai estar lá, você está devendo para o banco, então vai ficando juros sobre juros e sua dívida vai crescendo muito, né? E essa é a definição dos juros compostos, popularmente. A definição é chamada de juros sobre juros. É a modalidade mais comum que a gente tem aí no mercado financeiro, seja ele para compra de produtos, seja para aplicações, empréstimos e tudo mais. Tá certo? Ponto importante aqui dos juros compostos que a gente falou também na nossa aula de juros simples. É aquele nosso teorema fundamental, que M é igual a C mais J, onde M é o montante, C é o capital e J é os juros. São os juros, na verdade, né? Então, o que acontece? Lá na aula de juros simples, eu falei que essa fórmula do teorema fundamental valia tanto para juros simples quanto para juros compostos. E a gente está apresentando ela aqui na nossa aula de hoje justamente por causa disso, porque a gente pode usar ela aqui também para os juros compostos. Tá certo? Então, o teorema fundamental tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Vale sempre, seja ela qual for a modalidade de juros. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Então, nos juros compostos, o que a gente tem? Enquanto lá no juros simples a gente tinha aquela fórmula para calcular o J, que era J igual a C vezes I vezes N, e depois, se precisar, se eu calculava o M usando o teorema fundamental, aqui nos juros compostos vai ser o contrário. Eu vou calcular primeiro o M, que é o nosso montante, ou seja, aquele nosso valor futuro, e depois, se precisar, eu calculo os juros, fazendo como? Juros é igual a montante menos capital. J igual a M menos C, que é basicamente o quê, pessoal? É o nosso teorema fundamental remanejado. Vale sempre. É por isso que eu estou sempre ressaltando isso aqui para vocês. Então, nos juros compostos, a gente vai ter uma fórmula agora para calcular o M, o montante. E a fórmula, pessoal, já é um pouquinho mais complicada do juros simples. E ela está apresentada aqui na tela. M igual a C vezes 1 mais I elevado a N, e não 1 mais I vezes N, que às vezes o pessoal se confunde. Aquele N ali, pessoal, que é o nosso tempo, ele está como expoente. Então, nessa fórmula, nós vamos ter um caso de potenciação, e não simplesmente um caso de multiplicação, como a gente tinha no juros simples. Ok? Então, vamos identificar as variáveis aqui. M continua sendo o nosso montante, então, em termos de nomenclatura, a gente não vai modificar as letras. Então, sempre que aparecer um M aí na nossa aula de hoje, ou em qualquer outra nossa aula de matemática financeira, vai se tratar sempre do montante, ou o nosso valor futuro. C é o nosso capital, que também vai ser sempre representado por essa letra. O 1 está da fórmula, então esse 1 que aparece é o 1 da fórmula, é o número 1 mesmo. O I é a nossa taxa de juros, novamente expressa em porcento. E N, que é o nosso expoente, agora continua sendo o tempo. Algumas pessoas também trocam esse N, ao invés de ser a letra N, ser a letra T. Tanto faz, porque é uma questão de nomenclatura. E o que a gente segue aqui é o material didático que vocês têm à disposição. Tá certo? Então, M igual a C, vezes 1 mais I elevado a N. Nessa fórmula aqui também, pessoal, vale aquele conceito importante, que é aquele conceito de compatibilidade com taxa e tempo. E o que significa essa compatibilidade? É aquilo que eu expliquei para vocês também na nossa aula de juros simples. A taxa, pessoal, é sempre expressa em porcentagem em relação a algum tempo. Ou seja, porcentagem ao mês, porcentagem ao ano, porcentagem ao trimestre, porcentagem ao semestre. E o que a compatibilidade nos fala? Se a nossa taxa estiver escrita ao mês, eu coloco o N na fórmula em meses. Se minha taxa estiver ao ano, eu tenho que colocar na minha fórmula em anos. Então, o exemplo que eu falei também na aula de juros simples, eu repito aqui, se eu tenho uma taxa, por exemplo, de 2% ao mês, e ele quer que a gente calcule em 2 anos, eu não vou colocar 2 anos ali no N. Eu vou colocar 24 meses. Por quê? Porque a minha taxa de 2% está expressa ao mês. Agora, se minha taxa estivesse ao ano, por exemplo, 15% ao ano, para se calcular em 2 anos, aí sim, eu coloco a taxa em 15% ao ano, e o meu N eu coloco quanto? 2 anos. Porque aí o ano está compatível com a taxa ao ano. Então, essa é uma atenção especial que vocês têm que ter, porque normalmente é onde mais comum, são os erros mais comuns que o pessoal comete nessa fórmula. Porque a aplicação é muito simples, depois que vocês dominam o cálculo da exponencial, que é o que eu vou explicar para vocês no nosso exemplo, a grande dificuldade que o pessoal pode ter é a questão conceitual. Então, lembre-se sempre disso. Taxa ao mês, tempo em mês. Taxa ao ano, tempo em ano. E normalmente os problemas vão ser sempre ou ao mês ou ao ano. Não varia muito. Mas se tiver ao trimestre, ao semestre, para vocês também não será dificuldade, basta fazer a conversão adequadamente. Lembrando que não há diferenciação de números de dias do mês, por exemplo. Então, um mês terá sempre 30 dias. Um ano sempre terá 12 meses. Então, não tem aquela questão de ano bissexto, fevereiro com 28 dias, mês com 30, mês com 31. Isso não vale, tá, pessoal? Então, o que a gente tem? Um ano, 12 meses. Um mês, 30 dias. Um mês, 4 semanas. Uma semana, 7 dias. Tá certo? Esses são os tempos padrões aí para você fazer as conversões necessárias. Tá ok? Bom, passamos a teoria. E agora a gente pode passar por um exemplo onde a gente vai, inclusive, explicar como se faz o cálculo da fórmula. Então, o que eu recomendo para vocês? Assistam agora o nosso exemplo com a calculadora na mão e tentem fazer a conta. Deu dúvida? Dá uma pausada, volta e reveja o exercício novamente. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Qual é o exemplo? Senhor João pediu em um banco R$ 3 mil emprestados e o pagamento total será feito depois de 4 meses. Se o banco cobra juros de 2,5% ao mês, qual será o montante da dívida? Então, a gente tem aqui um problema de empréstimo, onde o senhor João vai pegar um empréstimo nesse momento hoje, no valor presente, que será o nosso capital, então R$ 3 mil, e ele vai pagar depois de 4 meses. Ou seja, o nosso valor futuro, que vai ser o quê? O nosso montante. Tá certo? E se vocês lerem no enunciado, não está escrito qual a modalidade de juros que a gente vai calcular. E se vocês relembrarem da nossa aula de juros simples, o que eu falei lá? Os problemas de juros simples sempre estarão explícitos no enunciado. Então, vai estar escrito juros simples. Quando não está escrito nada, vai ser um problema de juros compostos, que é o que a gente vai fazer aqui. Tá certo? E ele está perguntando o quê? Qual o montante da dívida? O que os juros compostos têm? Exatamente uma fórmula do montante. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai usar a fórmula do montante, que é M igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Tá certo? Vamos escrever todas as variáveis e identificar quem é quem. Então, M é igual. C é o nosso capital, meu valor presente, o quanto o senhor João pediu no banco naquele momento. Quanto ele pediu? R$ 3.000. 1 mais I, certo? Porque 1 é da fórmula e I é a nossa taxa, que é 2,5% ao mês. 2,5% ao mês a gente converte como? 0,025. Na dúvida, peguem esse valor do porcento, 2,5% e dividam por 100. Tá certo? Se eu pegar esse valor e somar 1, vai dar 1,025. E são 4 meses. Por que 4 meses? Porque minha taxa está ao mês. Então, se minha taxa está ao mês, eu coloco o tempo em meses mesmo e não tem problema. Então, eu coloco ali elevado a 4 e não multiplicado por 4. Tá certo? Agora, o que a gente fez? Então, a gente somou o 1 com a porcentagem que estava dentro do parênteses. Então, ficou 1,025. E o próximo passo, pessoal, é calcular aquele expoente ali. 1,025 elevado a 4. O que significa essa exponenciação, pessoal? Então, você tem 1,025 a 4. Significa que eu vou pegar o número que está ali, o 1,025, e vou multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Tá certo? Então, o que vocês vão fazer na calculadora? Vocês vão digitar 1,025, uma vez, vezes 1,025, duas vezes, vezes 1,025 e vezes 1,025. E dá igual. Tá certo? Isso representa o 1,025 elevado a 4. Se fosse 3 vezes, professor, você digitava 3 vezes na calculadora. Então, 1,025 vezes, aperta o botão de multiplicação, 1,025 vezes 1,025. Então, eu vou digitar 3 vezes na calculadora. Tá certo? Então, o expoente ali em cima significa a quantidade de vezes que você vai digitar na calculadora para fazer essa conta. Isso para uma calculadora simples. Quem trabalha com calculadora financeira, aquela HP12C, existem botões específicos que já fazem essa operação. Então, vejam qual que é o botão adequado e vocês vão fazer a conta diretamente. Mas como a maioria trabalha com a calculadora simples, eu estou explicando como se faz na calculadora simples. Então, você vai fazer a conta e vai chegar em 1,10381. Então, 1,10381 é o resultado de 1,025 elevado a 4. Para finalizar, nós vamos pegar os 3 mil, que é o capital que ele pediu emprestado, e multiplicar por 1,10381, que vai resultar em 3.311 reais e 43 centavos. Então, o que aconteceu nessa situação? O Sr. João pegou no banco 3 mil emprestados e depois, lá de 4 meses, ele pagou o total de 3.311,43. Portanto, os juros, caso quisessem calcular os juros, seria 3.311,43 menos 3 mil, que dá 311,43 reais. Chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor, cujo tema foi juros compostos. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de visitar a gente nas redes sociais. Até lá!